O novo técnico só tem uma semana de trabalho, mas já conseguiu levantar o astral dos alvirrubros. Com certeza a chegada do novo técnico sempre dá um ânimo novo à equipe, né? Claro, nós temos agora um treinador de verdade. Nunca mais disposto, já tá com cara de time. O Náutico teve vibração e reação. Corremos atrás do resultado duas vezes. A equipe mostrou o poder de reação por duas vezes no mesmo jogo. Pois é, a segunda vitória seguida não veio fácil. O Náutico partiu para o ataque, mas acabou levando o primeiro. Roger Gaúcho bate no canto. Para empatar, Crislan tenta. Mas é Mário Risso que acerta o cabeceio no gol. 1x1. Só que a defesa vacila e o Oeste aproveita com Everton Dias. 2x1. As coisas quase se complicam de vez. Mas reagir é a palavra da noite. Mesmo que seja com gol esquisito. Tão estranho que o Crislan até se machucou para fazer. E teve que deixar a partida. No segundo tempo, bombardeio com Tadeu, Sassá, Marinho. Mas foi graças ao desvio na defesa que Canhete fez o gol da vitória. No finalzinho, Cris balança as redes. Mas em posição de impedimento. Para alívio dos alvirrubros. Palmas para o Náutico. Mas com consciência de que ainda falta muita coisa. Nós não podemos tirar o olhar do chão que estamos pisando. Ainda estamos em uma situação crítica. Temos muitas falhas, muitas deficiências. Óbvio que a confiança já retorna. O torcedor já se anima. E que fique bem claro, um elogio à torcida hoje. Que esteve ao nosso lado em todos os momentos. Nos momentos de dificuldade. Em algumas oportunidades ensaiaram uma ou outra reclamação. Mas nunca faltou apoio do torcedor. E hoje foi importante. E hoje foi importante.